Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada na sexta estrela mais brilhante da constelação de Órion, que é a Estrela Saip. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Então pessoal, vamos colocar aqui no nosso localizador a Estrela Saip, ela que é uma estrela que está lá na região de Órion. Então, vamos posicionando a nossa câmera aqui do Space Engine em sua direção, olha só. Então, está lá. Percebam, dá para ver claramente ali as Três Marias, Battle Jaws e colocando aqui os marcadores de constelação, olha só. Ela fica naquele ponto ali, tá? Ali a formação da constelação de Órion. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos até ela. Ela que está a uma distância de 700 anos-luz aproximadamente aqui da nossa Terra, tá? Então, vamos nos aproximando dela aqui. Então pessoal, a Estrela Saip, olha só. Ela é uma das quatro estrelas brilhantes que compõem o quadrilátero principal de Órion. E olha só que estrela bonita, né? É a estrela no campo sudeste ali de Órion, tá? Um observador no hemisfério norte voltado para o sul, né? O veria no canto inferior esquerdo de Órion. E um observador no hemisfério sul voltado para o norte o veria no canto superior direito. Então, vai meio que do ponto de vista, vamos dizer assim, né? E essa daqui, pessoal, é a Estrela Saip. Cara, olha que diferente que ela é, né? Reparem que ela é um pouco azulada, meio que puxada para o verde também. Cara, que incrível! Então, vamos observar a sua localização aqui em relação ao mapa do Space Engine. Então, olha só. Ela está neste ponto aqui. Aqui, a Saip. O posicionamento aqui em relação a estrelas próximas, olha só. Lembrando que ela está próxima aqui, até das três marias, né? A Unilã, Mintaka e a Unitaki. O posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea está neste ponto, na direção ali de Órion. E o nosso universo observável. Então, pessoal, assim, as medições de Paralaxe rendem uma distância estimada de 650 anos-luz aqui da Saip em relação ao nosso Sistema Solar. E é uma... a proximidade, né? É uma distância que é semelhante da estrela Betelgeuse. Então, ela está relativamente a uma distância, assim, mais ou menos a mesma distância da Betelgeuse em relação à nossa Terra. Então, olha só que incrível, né? Ela tem uma magnitude visual aparente de 2,1, tá? A luminosidade dessa estrela aqui, né? Muda ligeiramente, variando em 0,04 magnitudes. Eu estou dando um overview geral nela aqui, tá? Olha só que incrível, cara. De fundo, a nossa Via Láctea, né? Em relação à sua nomenclatura, né? Ela leva o nome também, capa Órions. E na designação Bayer, né? Da estrela, ela leva o nome 53 Órions. Na sua designação, Flamestead. O nome tradicional Saip, pessoal, ele provém do árabe, tá? Que significa Saif Al-Jabar. Literalmente, né? Traduzindo, seria Espada do Gigante. Esse nome foi originalmente aplicado, né? Ao Eta Órions. Então, assim, em torno aqui da Saip, pessoal, nós temos... Olha só isso. Estes pontos que vocês estão observando, olha só. Tem alguns pontos bem ligeiros aqui, olha só. É como se fossem alguns asteroides. Eu vou até um destes asteroides aqui. Eu vou me aproximar dele, tá? Para a gente ter uma visão dele em relação lá à Saip. Estou me aproximando aqui. Tem meio que um cinturão de asteroides em torno aqui da Saip. Nossa, cara, olha que diferente esse asteroide aqui. Cara, que incrível. É meio que dois asteroides, né? Olha só isso. E vamos colocar aqui uma perspectiva dele em relação à Saip. Olha só. Uma visão de horizonte aqui. E lá está a Saip. A gente está a uma distância aqui de aproximadamente 1.400 unidades astronômicas, né? E repare como é bem intensa, né? A magnitude, o brilho, né? Da Saip. Vou tentar pousar aqui neste asteroide, olha só. Incrível, hein? Vamos voltando lá na Saip agora. A Saip, pessoal, ela é uma supergigante com uma classificação estelar B0.5IA. A classe da luminosidade IA, ela representa uma estrela supergigante e brilhante que esgotou o suprimento de hidrogênio em seu núcleo e evoluiu para longe da sequência principal. O Saip, né? Ele tem um forte vento estelar e está perdendo massa em uma quantidade bem significativa, né? Então, assim, o uso de uma combinação de dados, né? Em relação ao paralaxe determinado pelo Ipargos e o espectro de luz, né? Eles encontraram um fator de luminosidade em relação aqui à Saip, né? Ela é 56 mil vezes mais luminosa que o nosso Sol, pessoal. E nós percebemos, né? Ela tem um brilho realmente muito intenso. Olha só isso. Ela tem uma massa em torno de 30 vezes ao nosso Sol, tá? E com base nesses dados do Ipargos, a combinação também do espectro dela, né? Ela tem uma estimativa de umidade de 6.2 milhões de anos. E estrelas, assim como a Saip, né? Elas estão destinadas a entrarem em um colapso, explodindo em supernovas. Observando aqui a localização dela, olha só. Eu vou observar aqui a estrela mais próxima que nós temos em relação a ela. Vamos ver. Nós temos um sistema binário aqui de anas vermelhas, olha só. Vamos até ela. Nós temos 13 planetas aqui em órbita, tá? E vamos dar uma explorada em um desses exoplanetas para nós termos uma noção de visão deles em relação a Saip, né? Para nós termos uma noção do visual, né? Como que fica, olha só. Então, está aqui um sistema binário aqui de anas vermelhas. E lá de fundo está a Saip, olha. Lá no marcador a Saip. E aqui nesse sistema planetário, deixa eu ver a formação dele. Olha só. Temos alguns exoplanetas. Vamos ver se nós temos algum com condições propícias aqui à vida. Olha só. Temos este exoplaneta. Esse RS-8496-489. As informações estão aí na tela, tá? Para quem quiser dar uma explorada. Aqui nós temos duas anas vermelhas, tá? E este sistema planetário. E aqui está este exoplaneta, olha só. Ele em relação lá às duas estrelas. As duas anas vermelhas, né? E repare que lá mais ao fundo está a Saip. Então, repare que a Saip, ela é tão brilhante também, né? Que aqui forma como se fosse um sistema planetário com três sóis, cara. Que incrível. Então, bora lá. Vamos pousar aqui em um ponto, né? Deste exoplaneta. Para nós termos uma noção de visão. Detalhe, eu estou na posição aqui de dia do exoplaneta. Vamos lá. Olha que visão incrível, hein? Então, repare que a Saip, ela fica bem aparente ali, né? E pousamos. Cara, que incrível. E olha só esse visual, né? Seria mais ou menos assim, se a Terra tivesse dois sóis, né? Seria este visual. Deixa eu descer esse... Essas colinas aqui, pessoal. Deixa eu ir aqui na parte mais inferior, olha só. Parece um deserto, né? E pousamos. Olha só que incrível esse visual. Um planeta aqui com dois sóis, né? E lá no marcador, olha só. Está a Saip. Então, repare que ela tem uma luminosidade muito grande mesmo. E ficou muito bonito, né? Esse sistema... Esse sistema estelar aqui. Cara, que incrível. Vamos até um outro planeta aqui, olha só. Este aqui que está mais próximo desta... Na vermelha. E o interessante desse exoplaneta aqui que nós estamos indo, ele fica no meio das duas estrelas. Então, meio que é um planeta que praticamente ele não tem noite, cara. Olha só isso. Aqui das duas posições dele, olha só. De um lado está uma anã vermelha. Do outro lado a outra anã vermelha, né? E meio que fica... Ele fica iluminado dos dois pontos. E lá... A horizonte, a Saip. Deixa eu entrando aqui na atmosfera dele. Vamos ver o que nós temos aqui, pessoal. Cara, que sinistro esse exoplaneta. Eu pousei aqui numa região mais escura dele. Ele tem uma atmosfera bem densa. Temos aqui também uma lua. E lá de fundo a Saip, tá? Aqui nós temos, na verdade, um asteroide, né? Que está em órbita aqui. Olha só. Vou pousar nele aqui e pousamos. Então, olha só, pessoal. Que interessante, né? Explorando aqui esse asteroide um pouquinho. E olha só. Lá no horizonte, a Saip, uma das anãs vermelhas, né? Deixa eu pousar aqui nesse ponto. E pousamos. Então, olha só que legal. Lá a Saip. É a estrela mais aparente ali. Que observamos, olha só. Incrível. E o visual aqui, né? Olha, a anã vermelha está bem próxima essa segunda aqui, né? E aqui, a distância que nós estamos da Saip, são quatro anos-luz. Então, repare que ela realmente é a estrela mais aparente aqui em torno, né? Incrível. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários. Que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.